Oi gente, eu vou provar agora para vocês verem o resultado desse hidratante aqui, ó, Cronos da Natura. É um lançamento deles, um bioidratante renovador. Então a hidratação dele é bem intensa, promove, recarga instantânea de hidratação e estimula a pele a se auto hidratar de forma inteligente. Gente, é o máximo esse hidratante. Vamos ver o resultado? Tá lacradinho a espátula, que eu acho super importante, tá? Vocês usarem o hidratante com a espátula. Depois eu vou dar uma lida aqui, ó. Uma das funções mais importantes da nossa pele é a manter a hidratação. E aí eu vou falar para vocês. Gente, simplesmente, ó como ele é. É um gelzinho. Ele é sensacional. Eu até passei um pouquinho na mão, né? Indicado porque ele é de rosto, né? Mas fica uma pele bem aveludada, assim. Nossa, é muito interessante. E agora que eu passei no rosto, a gente tem que esperar uns cinco minutinhos pra poder se maquiar, né? Ele tá, tipo, pimentando, sabe? A pele. Como se ele estivesse ativando a nossa pele de alguma forma. Nossa, mas o rosto fica muito macio. Mas muito, muito macio. Depois eu vou contar pra vocês como que foi o pós-hidratação, tá? Gente, é isso. Ele demora um pouquinho pra absorver na pele. Mas assim, a pele fica muito hidratada. Fica muito macia. Fica muito deliciosa. A nossa pele fica muito boa. Claro, é um tratamento, tá? É um tratamento que você, quanto mais você passar, mais resultado você vai ver. Então eu, tá? Super aprovado. Agora eu vou provar o CC Cream deles, que eu também adquiri, que eu achei muito legal. Esse é o CC Cream. Eu vou passar com a minha esponjinha. Como eu não quero uma maquiagem forte hoje, eu só vou fazer uma pele mesmo. Por isso que eu vou usar o CC Cream, tá? Eu peguei a cor mais clara que tinha, porque a gente tá no inverno. Então eu gosto de usar a pele bem clarinha no inverno. Apesar do calor, né? Aqui em São Paulo. Olha a cobertura dele. Gente, eu passei só uma mão de produto, tá? Olha isso. Muito boa a cobertura deles. Não passei corretiva na minha olheira. Eu estou hoje super enxaqueca. Nossa, eu amei. Amei. Também super recomendo, tá? E ele tem fator de proteção 25. Então isso é muito importante também. O hidratante não tem fator de proteção, tá, gente? Só o CC Cream. Da Natura. E ele tá com preço ótimo. Não selo, tá? Porque esse CC Cream, ele é bem fluidinho e a pele acaba absorvendo também, porque ele é um tratamento. Olha a cobertura desse CC Cream. Muito boa. Super recomendo também. Tô usando a primeira vez aqui com vocês, tá? É novinho, chegou ontem pra mim. Eu aplico só um pouquinho mais, ó, onde a gente tem a olheira mais funda, como se fosse um efeito de iluminação mesmo, ó. Pronto. Tá feito. Aprovado. Então, fica aqui a resenha pra vocês. Quem curtir, por favor, deixe seu like. Se inscreve no meu canal, porque agora eu tô firme e forte, hein? Com os tutoriais e resenhas do canal, tá bom? Beijo, até mais!